O jogo, aí começaram a grande decisão do Morumbi, hoje sai daqui o campeão brasileiro de 98. Não tem mais jogo, não tem história de prorrogação, não tem morte súbita, não tem nada. Jogon aqui com o técnico Libir Cup, ele vê quem esperava um cruzeiro bem, com uma armação bem ofensiva, ficou surpreso. Qual que é a sua tática para vencer essa decisão? Olha, nós temos várias situações aqui. Entramos na saída do Gordardo, com essa formação, nós temos um grupo mais tranquilidade para escalar também. O João Carlos, e o jogo tem 90 minutos. O Corinthians começa com praticamente todas as opções ofensivas, e o cruzeiro tem também no banco as opções, se for necessário. Aí nós temos respeitado um minuto de silêncio por ter falecido ontem um companheiro nosso, amigo de todos, jornalista importantíssimo Ney Bianchi, presente em todas as Copas do Mundo, desde a Copa de 50. Começa a decisão do Morumbi. O Corinthians parte para cima, dá a saída e parte para cima. O Corinthians joga pelo empate, o Cruzeiro precisa da vitória. No primeiro jogo, no Mineirão 2x2, o Cruzeiro vencia 2x0. No segundo jogo aqui do Morumbi, no último domingo, 1x1, o Corinthians vencia 1x0. Falta se não foi, se foi ou não o impedimento, se a bola saiu, se ela entrou, se não entrou. Marcelinho arriscou de longe, estou falando. Que esse campo está uma boa para quem bate forte, para quem bate de longe. O torcedor corinthiano, isso porque é em casa e porque o empate favorece o Corinthians, hein? Olha a bola na área, Dida! Ela passou por ele, Marcelo Dijan chegou, escorou de cabeça. Essa o Dida fica a essa altura toda, com todo o elogio que eu fiz para ele. Ele tem que sair nessa bola. Olha onde é que ela passa, ele foi traído pelo efeito. E se vale superstição, o corinthiano também pode ficar animado. Ricardinho disputou três finais em sua carreira, fez gol das três. Isso quando ele jogava no Paraná. Exatamente. Outra vez a cobrança, Dida foi lá em cima para tirar da área. Insiste o Corinthians, bom toque no Ricardinho, para Marcelo, intentou de primeira. Deu de cara, eles passaram para as quartas de final. Até que chegássemos essa final, Corinthians de Cruzeiro, olha o cruzamento do Silvinho. Mirandinho evita a saída, está valendo o Dida, faz a defesa. Está muito próxima, muito próxima. O Ricardinho está reclamando, o juiz nem liga. Partiu Marcelinho, partiu a bomba. Foi direto para fora, mas muito próxima a barreira, Arnaldo. O jogador saiu limpo com o lance dominado. Aí o Ricardinho, Edilson. Outra vez para Ricardinho, Marcelinho fecha pelo meio. Aí feda de bola para ele, ainda Marcelinho. Olhou para o Edilson, fez o cruzamento, tentou o Mirandinha, tocou de cabeça. Dida faz a defesa. Olha aí o Marcelinho fazendo o cruzamento, veja como a bola vai passando. Corteio e impulsão, a cabeça da ação fraquinha do Mirandinha. E o Dida fez a defesa. Enquanto o campeonato não se decide, Mirandinha ajudando ali na marcação. Lá vem bola de aí, na cobrança cheia de efeito. Lá em cima, Ney. Subiu bem, deu um tapinha na bola, porque por trás dele fechava o Fábio Júnior. Cada minuto é importante para o time do Cruzeiro, porque o empate traz o título para o Corinthians. 19 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Rincón. A sobra do Fábio Júnior, botou na frente, aí ele é perigoso, o Guelmarra caiu. Insistiu, o Fábio bateu cruzado, o Miller não pega. O Guelmarra veio andando para trás, tropeçou nas próprias pernas, desabou. O Fábio Júnior bateu cruzado, olha só. Ela vai passando pelo Ney. Por muito pouco, o Miller não toca com a perna esquerda e não faz o primeiro gol do Cruzeiro. O Wanderlei optou para colocar o Vampiro como primeiro volante, normalmente joga como segundo. O Rincón, que é terceiro jogador do meio-cubre, coloca como segundo. O Wanderlei mexeu toda a estrutura do Corinthians, achando que poderia matar o jogo. Começou melhor, com muito mais ritmo. O Cruzeiro equilibrou o jogo, toca melhor a bola. Mas o Corista, o Wanderlei está pensando, vai tentar matar o jogo do início. Olha o Mirandinha, tentativa de tabela com o Ricardinho. Chegou por lá, João Carlos. 24 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0, o jogo é bom apesar da chuva. Cruzamento para a área, Dida cai para fazer a defesa. Marcelinho estava ali, esperto, esperando para tentar fazer o jogo do Corinthians. Olha a repetição, que bola perigosa. Como o Dida caiu firme, deu um tapinha nela, depois já caiu em cima, abafando. O Vapeta também não jogou muito bem no domingo. E o Edilson, que é muito amigo dele, disse que isso aconteceu. Deixa o lance. Vamos esperar o lance. Marcelinho, ele pode bater para o gol para a esquerda. Dida! Começa a mostrar serviço, goleiro Dida do Cruzeiro. Olha o Marcelinho à frente do Marcelo de Jean. Que grande defesa do Dida com a mão esquerda. E o Marcelinho batendo de perna esquerda, cheio de moral e acreditando muito. Aí o Marcelinho. Ricardinho vai para a cobrança, vem o Corinthians para a área. Ainda a chance do Lincoln. Não teve domínio. Valdo cortou, insiste Lincoln. Sobra do Valdo. Botou na frente. Mas é essa a molecagem sadia do futebol brasileiro. Que está muito clara no Marcelinho e no Edilson. Aí o Índio. Outro cruzamento para a área. Dida olhou, ela foi pela linha de fundo. É só tiro de meta. Perdeu o jogo para o Vanderlei Luxemburgo em campeonatos brasileiros. Até hoje eles se enfrentaram em quatro oportunidades. O Levir ganhou uma e as outras três terminaram empatadas. Torçamento do Ricardinho para o Mirandinha. Edilson e Marcelinho esperam o cruzamento. Lá vem bola para a área. Dida de novo. Impressionante com a evolução do Dida. A fase do Dida. Ele consegue aliar agora. Juventude, experiência, porte físico e técnica. Dois gols de falta e o Di Jair marcou uma vez. Agora, meu, a barreira me parece o lugar correto. Ele também está com o auxílio da linha ali, né? Botou na linha, saiu de cima da linha porque andou. Valdo e Di Jair. Valdo, próxima bola, Jair mais atrás. Do outro lado também, Gilberto. 32. Lá vem Di Jair. Saiu Valdo. Rolou para o Gilberto. Bateu para o gol. Jogou para fora. Jogada ensaiada, como disse o Falcão. O Di Jair passou. O Valdo cutucou. O Gilberto bateu. Você já viu por um ângulo, agora vê pelo outro. Você viu por trás do gol do Dida, agora vê por trás do gol do Ney. Na Globo você vê por todos os ângulos o que acontece no jogo. O auxiliar técnico do Mandalay Luxemburgo, ocupando o lugar do Luxemburgo no banco de reservas do Corinthians. 34 e 35 neste primeiro tempo, 0 a 0. Lembrando sempre que o empate serve para que o Corinthians seja campeão. Cruzeiro precisa da vitória. Aí, Ricardinho. Rincon. Tenta a abertura lá do outro lado para o Indy. Toca muito mal, dá de graça. Para a arrancada do Miller ali pelo meio. O Rincon ficou no meio do caminho. Outro que não está bem no jogo é o Rincon. A bola levantada ali atrás. Gamagra chega no corte. Di Jair tocou, tentou jogar por cima do Ney. Ela foi para fora. Foi inteligente o Di Jair. Ele viu o Ney adiantado, meteu a cabeça na bola. Olha só. Olha como a jogada é consciente. Ele tenta jogar a bola ali nas costas do Ney. Por outro ângulo para você ver de novo. Passou sufoco a torcida do Corinthians. Viveu um instante de esperança, de expectativa. O torcedor do Cruzeiro. Trinta para o Gilberto pisar em cima da bola e o Di Jair bater. Pode ser isso. O Valdo toca. Gilberto pisa. Lá vem Di Jair. Pé direito. Bateu. Longe do gol. Dava tão fácil de imaginar como é que era, né? Saiu a jogada ensaiada. Só que o Di Jair bateu para muito longe do gol. Recordista da Maratona e que já ganhou a São Silvestre. Contra o Poltergato. O nigeriano que é bicampeão da São Silvestre. Grandes outros corredores, estrelas. Mas este confronto direto. A Internacional de São Silvestre. Nas ruas de São Paulo. Dia 31, às 5 da tarde. Lá vem Cloríntia. Silvinho. Bateu para o gol. O Di Jair no centro do gol faz a defesa. Boa arrancada do Silvinho. Excelente de novo o posicionamento do Di Jair. A defesa firme ali no centro do gol. Vem mesmo para o jogo. E o Henrique Portugal do Skank Cruzeirense de não perder jogo do Cruzeiro. Olha o lançamento para a viradinha. Ele vai tentar. Fica para cima do Valdo. Olha o Valdo também, um jogador coletivo. Olha como ele está lhe marcando. Como se fosse o lateral direito. Um senso de coletividade, o Valdo. O Rincón ameaçou bater. Vamos chegar aos 46 e ele vai terminar no primeiro tempo. Diz que daria um minuto de acréscimo. Já deu, já passou. Já pode terminar o Carlos Simon. Normalmente o Arco fica esperando a definição do ataque. Aí o Rincón. O melhor momento que ele acaba é agora. Ergueu o braço do Carlos Simon. Final do primeiro tempo. Zero para o Corinthians. Zero para o Cruzeiro. Resultado que, por enquanto, faz o Corinthians. Seja o campeão brasileiro de 98. O Cruzeiro, repito, precisa da vitória. O Miller vai trocar a camisa ali com o Rincón. Os dois jogaram juntos no Palmeiras. Se conhecem, são amigos. Agora, prepare o seu coração, torcedor corintiano. E você, torcedor do Cruzeiro. Tem muita coisa para acontecer no segundo tempo. Lá no campo, Mauro Naves e Guilherme Mendes. Aqui com o goleiro Dida, deixando o jogo. Ele foi o destaque do Cruzeiro nesse primeiro tempo. Muito trabalho. Pelo menos retornar no segundo tempo. Acho que a gente está em busca da vitória. Mais 45 minutos para o Cruzeiro sair vitórioso. Esse campo molhado te impressionou? Acho que prejudica o espetáculo em si. Acho que às vezes a equipe, de certa forma, perde um pouco o espetáculo. Mas acreditamos que no segundo tempo a gente tem que partir para cima. Tem que superar essa dificuldade. Vampetta, jogar um pouco mais atrás não é exatamente o que você gosta, né? Não, mas tem que ajudar. O Gilmar está foda. A gente está ali procurando com o Fred Conte, tocando bem a bola. Agora falta mais 45 minutos para a equipe conseguir o título. Você não acha que o próprio Corinthians perde com você mais atrás? Não, mas a gente tem que pensar, né? Que o Gilmar é o jogador que vinha ficando ali dando liberdade para o Mil Rincón. Mas infelizmente, no jogo de domingo, ele machucou. Então a gente tem que ir para o sacrifício. Mauro, que trava que ele está, Mauro? Já fugiu? O Vampetta está com trava de ferro, Galvão. E olha que ele está escorregando. Imagina quem está com a trava de borracha. E aí não consegue parar em campo realmente. Vamos para o vestiário ali no túnel de reservas. Nenhuma mudança no Cruzeiro, Guilherme? Não, Galvão, não é uma mudança. O técnico Levi Cooper manteve o time da primeira etapa. Vamos conversar com ele rapidinho, Levi. Você pensa em mexer no time em que altura do jogo? Eu penso em voltar com essa formação e procurar jogar um pouco mais adiantado. E no decorrer da partida, tentar o desequilíbrio tático. Como é que é o negócio no decorrer da partida, tentar o desequilíbrio tático, Paulo? É, ele quer basicamente mudar dentro do jogo para que o Toninho não possa se recuperar. O que significa isso? Olha lá, Galvão. Vai cruzamento para a área. Marcelo Dijan faz o corte. E a sobra é do Valdo. Ele quer naturalmente se surpreender o Wanderley. E colocar dois atacantes na hora que o time precisar para sair para a vitória. O Cruzeiro tem que ganhar o jogo. Mas também não pode se abrir porque o Corinto tem jogadores velozes na frente. Então ele vai levar até os 20, 25 minutos para fazer a substituição. Coisa que aconteceu outra vez. Ao 19, ele colocou o Caio e colocou o Marcelo Ramos. E acabou empatando o jogo e melhorando o seu time. Faz a movimentação na esquerda no trabalho do Gilberto. Esse é Miller. Daí para Dijair. Com o Valdo. Gira bem o Cruzeiro. Chega bem pela direita. Gustavo, lá vem cruzamento. Saiu daí por baixo. Fez o corte. Lá atrás o Vampeta. Bate de qualquer maneira. Insiste o Cruzeiro. Vem Gilberto. Cresce bem no jogo pela esquerda. Bateu direto para o gol. Na rede pelo lado de fora. Só tiro de meta. Fábio Júnior está esperando o cruzamento ali na área. Olha o Gilberto com o Gamarra já mergulhando ali em cima dele. Bateu para fora. Só tiro de meta. A torcida do Corinthians tenta responder. Mas você vê que a expressão do torcedor corinthiano ali é de preocupação. Aplauso com o salto. Com a coreografia sem vista à distância. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de ver, de ter essa intimidade com o torcedor, né Falcão? Essa angústia que ele passa. Imagino que passa ali o torcedor na arquibancada. Aí vem o Corinthians. Marcelinho. Botou na frente. Dinei. Tentativa de Edilson. Ainda chega o Corinthians. Marcelinho bateu direto para o gol. Dida. Impressionante, Dida. Olha o Marcelinho como bate e pega firme. Junto do chão o Dida cai. Não dá rebote, não dá nada. Eu vou mexer. Aí vem o Gilberto. Tem que mexer, né? Porque ele precisa do resultado, né Falcão? Chegando a sete minutos. O zero a zero. Daria o título ao Corinthians, hein, permanecendo? Ele vai ter que mexer, mas talvez não agora. Ele está pensando em mexer lá pelos 15, 20 minutos para tentar fazer o gol da vitória. E o Corinthians, teoricamente, o Vanderlei vai ter que mexer para segurar um pouquinho. Se o Levy mexer no time, ia ser mais ofensivo. Aí o Vanderlei tem que dar imediatamente a resposta para fazer a marcação em cima dos jogadores, atacantes novos que vão entrar. Aí o Valdo. Olha o lançamento para a área. Subiu o Vigênio no achando. No momento, quem está melhor, Falcão? O jogo está muito equilibrado. O Corinthians teve uma boa jogada agora, porque foi a única vez que deu velocidade. Marcelinho, Edilson e Dinei. Depois acabou o Cruzeiro cortando bem com o Marcelo. Mas o Corinthians consegue dar velocidade quando a bola chega no Marcelinho ou no Edilson. Mas o Corinthians não tem nenhum centroavante fixo na área. Isso mostra uma dificuldade. Porque o Edilson sai e o Dinei vai lá para a ponta esquerda. Então, é um time que está com velocidade, mas sem penetração. Aí o Edilson. Bola de lado para o Ricardinho. O Marcelinho se meteu ali pelo meio, tocou mais atrás para o Dinei. Arriscou, bateu para o Dinei. O Dinei. O Dinei. Cai de novo e faz a defesa. Um gigante na decisão, o Dinei. Em todos os jogos. Olha se na próxima convocação do Luxemburgo, se não tiver o Dinei. Não vai dar para entender. Torcedora está ali, leva as mãos à cabeça. Marcelinho na cobrança, vem bola por baixo. Ricardinho tenta o lance, Valdo menor que ele. De qualquer maneira, o Valdo bate para frente. Aí a sobra do Corinthians ainda. Insiste o Corinthians. Gamarra, tocou o corquinha para Ricardinho. Edilson fica esperando o cruzamento. Ele vai para cima na marcação de Dinei. Dinei no cruzamento. Dida já sai para fazer outra defesa. Globo, um caso de amor com você. Campo molhado, continua chovendo. Tem a falta aí, a seu favor, o time do Cruzeiro. Sempre Valdo, Gilberto e Dijair. Essa é do Dijair, pé direito, partiu a bomba. Nei! Vai firme na bola, faz também sua parte. Faz bonita defesa. Aí a movimentação de Gilberto. E Valdo, saiu a bomba do Dijair. E a bonita defesa do Nei. Tudo isso aos 13h30 desse segundo tempo. Por enquanto, o Corinthians só mantém seus jogadores no aquecimento. Vem bola na área do Corinthians, olha o cruzamento. O Bandeira diz que a bola girou para o fora. Portanto, é só tiro de meta para o goleiro Nei. Globo, um caso de amor com você. Mais chegada do Valdo, mais chegada do Caio. O Corinthians pode aproveitar isso e fazer uma boa marcação e jogar no contra-atape. Porque agora o Cruzeiro é que não vai ter pegada no meio. Olha o bonito torcedor do Corinthians. Silvinho partiu, arriscou o chute. Edilson se desespera. O Silvinho fez lá a jogada com o Dinei. Olha o toque do Dinei. Esse Dinei sabe de bola, viu? Ele não é aquele centroavante que fica enfiado lá, Falcão. Mas ele trabalha para o time. E aí o Silvinho resolveu bater, tomou uma bronca do Edilson. Entrada mais dura em cima dele, o torcedor corintiano. Você olha, é uma coisa só. A expressão é uma só. De angústia. Como também do lado do Cruzeiro. Aí o Gilberto. Olha o cruzamento. Bola na área. Subiu. E fez a defesa bonito. Globo, um caso de amor com você. O Corinthians hoje não fica atrás. Principalmente com a jogada do Dinei, que repetiu o calcanhar. Aí do Edilson, principalmente do Marcelinho, com a sua habilidade. Inclusive nas cobranças de falta. Lá vai Marcelinho. É sempre uma esperança para o torcedor do Corinthians. Partiu o Batata pela esquerda. Batiu, tentou pegar de surpresa. O João Carlos está desesperado, reclamando do Bandeira. Não sei o quê. Olha o Batata como partiu para a cobrança. O Edilson ali, que estava ali na frente, saiu da bola. Está reclamando o impedimento do Edilson. É, no momento do chute, eles estão reclamando que Edilson estava na frente. Edilson tentou até cortar com a cabeça e botar para dentro. Se entra, ia dar a maior confusão. Mas no momento do passe, vamos ver, no momento do chute, o Edilson já estava na frente. Portanto, se faz o gol, seria impedimento. Alex Alves recomeça o aquecimento. É a próxima alteração no Cruzeiro. A falta agora foi em cima do Dinei. O Corinthians teve pressa, bateu com a bola rolando. O Juiz mandou voltar. Serviu o Alex. E Cardinho tenta. A sobraia do Valro. 19 minutos cada minuto que passa, o jogo fica mais dramático. Hoje sai daqui o campeão brasileiro de 98. Não tem essa coisa de prorrogação de morte súbita, decisão por pênalti. Não tem nada disso, amigo. É no campeão do jogo. No final dos 45 do segundo tempo. Nós vamos nos encaminhando para 20. Serão 25 minutos. E mais a creche. Vai dar aí uns dois ou três. Mais 28 minutos para o Brasil inteiro conhecer o campeão de 98. Por enquanto vai dando o Corinthians com 0 a 0. O empate serve para o Corinthians. O Cruzeiro precisa da vitória. Aí vem o Corinthians. E mesmo precisando do empate vem para cima. Índio. Trabalha com o Marcelinho. Mais atrás para a Vampeta. No meio de dois. Jogada característica. Ele faz o toque para o Índio. Recebe de volta. Insiste Vampeta pela direita. Pela primeira vez ele sobe ao ataque. Olha o cruzamento. Edilson. Bora. Grande arrancada de Vampeta pela direita. Olha o cruzamento. Marcelo de Jean toca na bola. Edilson mergulha. O baixinho mergulha. Ela sai à direita do gol do Dida. Um grande momento no jogo aos 20 minutos do segundo tempo. Foi talvez a maior oportunidade dos dois times no jogo, Falcão. Vamos esperar porque o Cruzeiro vem de volta para o outro lado. Marcelo Ramos para o Flávio Júnior. É do um lado e é do outro. Tinha sido, né? Tinha sido a maior, né? Mas o jogo vai ser isso no final. Os dois times vão jogar em contra-ataque porque nenhum dos dois times agora, nesse momento, tem pegada forte no meio-campo. Se não tem pegada forte no meio-campo, tem muita habilidade. Tem a saída em velocidade, tem o contra-ataque. O Corinthians faz dois contra-ataques aqui e o Cruzeiro rouba a bola e contra-ataca lá. Enfim, é um jogo de contra-ataque. Aí vai tentar o Corinthians de novo. João Carlos. Recuando para o Dida. Edilson vai para cima dele. Bate firme e para frente o Dida. Gamarra. Uma das raras vezes que você vê o Gamarra se enganar totalmente. Perdoa a noção do tempo e distância ali da bola? A bola passou. Ele passou lotado por baixo da bola. Batata. Tomei bola para frente em cardim de cabeça. Diney que outra vez entrou bem no time do Corinthians. Marcelo Dijan para Dijair. Esse sabe o que faz com a bola. Caio deixou passar. Lá vem Gilberto. Abriu o Miller. Ele tenta bater a bola. Toca ali no meio no vampeta. Miller prefere optar. Pelo lateral a favor do Cruzeiro. 21,50 no segundo tempo. 0 a 0. Uma grande decisão do Morumbi. 2 a 2 no primeiro jogo do Mineirão. 1 a 1 no segundo jogo aqui do Morumbi. 0 a 0 neste terceiro jogo. Daqui a pouco você vai conhecer o campeão brasileiro. Gilberto. A bola não sai. Cruzamento. Gamarra faz o corte. Sai tocando errado pelo meio. Vou de graça para Valdo. Dijair botou na frente. Índio salva o Corinthians. É para quem tem coração forte, amigo. Diney. Marcelinho vem livre. Ele toca. Lá vem o Dida. Lá vem Marcelinho. Tenta a fita. Trombou com o Dida. Dida. O Dida saiu. Disputou o lance como zagueiro. Esperou a lenta na área para pegar com a mão. Tinha tudo o Corinthians para fazer o gol no contra-ataque. É que a bola do Diney foi curta. Foi lenta para a chegada do Marcelinho. Como disse o Falcão. Vai ter chance agora toda hora. Prepare aí o seu coração, amigo. Marcelo Ramos para o Fábio Júnior. É a vez do Cruzeiro tentar chegar. Aí o Valdo. Vamos chegando a 23. Ele bota o Cruzeiro à frente. Gamarra corta. Dijair ajeita no peito. O Corinthians todo atrás. O lançamento para o Miller. Subiu a bandeira. A bandeira de Jorge Paulo Gomes. E você vê aí que não há discussão. Estava completamente impedido. O Miller. Gol do caso de amor com você. Novo gol. Ou mais que perfeito. Naquele lance do Dida. Que ele bateu um choque com o Marcelinho. A bola foi para dentro da grande área. Ele pegou com a mão. O juiz estava em cima do lance. Apontando. E não deixou nenhuma dúvida. Prepara o físico do Carlos de Eugênio em cima. E nota 10. Aí vem o Cruzeiro de novo. O Cruzeiro precisa da vitória. Por isso vai para cima. O Corinthians se segura um pouco mais. Para jogar no contra-ataque. O empate faz o Corinthians campeão. Daqui a pouco é o Amaral no time do Corinthians. Vai reforçar a marcação no Chemurgo. Aí o Miller. Olha o lançamento. Vampeta fica no chão. Mergulha a batata. Mete a cabeça. Faz o corte. E o Simon está marcando. Está marcando ali o lance. Os jogadores do Cruzeiro reclamam. O que ele deu, Arnaldo? Ele inventou uma falta. O jogador do Cruzeiro do Corinthians de Batata foi na cabeçada. Jogou o Cruzeiro por baixo. Não viu. Ia chutar. Mas sem nenhuma intenção. Marca o tiro de canto. E tudo bem. Ele aí inventou uma falta ali. Veja na repetição. O Batata vai tirar a bola com a cabeça. E o Gilberto. Embaixo. Pegou. Pegou, Arnaldo. Pegar, pegou. Se pegou, é falta. Não. Ah, não? Encostar no futebol. Choque no futebol. É do futebol. Porque o esporte do futebol tem contato corporal. O lance foi claro o tiro de canto. Errou, Gilberto. E ali acontece o seguinte. O jogador do Corinthians, exatamente por esse toque por baixo do Gilberto, mudou a trajetória de queda dele, ele pode ficar fora do jogo, porque caiu com o ombro no chão e tá sentindo lá. Aí o Rincón. Você viu que o Wanderlei tava lá com o telefone, conversando com o Amaral. O Oswaldo botou lá o telefone pro Amaral, pro Wanderlei passar direto a instrução pra ele. Aí veio o Corinthians de Ney. Botou na frente, posição legal. Edilson fez a fita, bateu. É do Corinthians! Olha o Timão, aí! Edilson! Aos 25 minutos do segundo tempo. A bola enfiada pra ele. Foi a única que o Dida não pôde evitar. Edilson fez o drible em cima do Dida. Dida saiu. Edilson jogou o corpo de um lado, saiu pro outro. Tocou pro gol o João Carlos e ainda não tentou. Ele saiu pro abraço. De novo por outro ângulo. Edilson faz a finta. Gol aberto, ele bate. Vai passar lotado ali o João Carlos. A bola vai entrando. Um belo gol do Corinthians. Aos 25, agora temos 26 minutos do segundo tempo. Aí a festa do Edilson. E o Cruzeiro agora vai ter que tentar dois gols. Ele já tinha dificuldade pra fazer um. Mas o Cruzeiro é forte, é valente. O Cruzeiro já conseguiu façanhas impressionantes. Vai continuar a emoção na decisão do Campeonato Brasileiro. Um para o Corinthians, zero para o Cruzeiro Edilson. Arnaldo, César Coelho, o gol foi legal. Foi legal. No momento do passe do Dinei, o Augusto dava condição. Veja, o Gustavo, Gustavo dava condição. Veja, Dinei toca o Gustavo no alto da telinha. Na mesma linha dava condição. Gol legal. O Cruzeiro vai arriscar tudo. Entra Alex Alves, número 17. Saiu lateral, Gustavo, número 2. É o que resta pro Leverkup. Vamos ter muita emoção ainda neste final de Campeonato Brasileiro. Que grande final de Campeonato Brasileiro. Vamos pra 27 minutos do segundo tempo. Um a zero, Corinthians, Gorda Edilson. Lá vem o Cruzeiro, caiu, bateu, jogo pra fora. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Aí o torcedor faz a festa, tá mais animado o torcedor do Corinthians, claro. O Corinthians tem o direito do empate e vence por um a zero. A expressão não é mais aquela de angústia e desespero. É uma expressão de alegria, mesmo debaixo de chuva, canta o torcedor corintiano. Mas o torcedor do Cruzeiro tem sempre a esperança de que o ataque poderoso do Cruzeiro possa virar o jogo. Lá vem Edilson. E olha, Falcão, se o Cruzeiro já tinha Miller, Marcelo Ramos e Fábio Júnior. Agora vai ter Alex Alves, quatro atacantes. Vai com tudo pra cima do Corinthians. Vai com tudo, tentando a vitória. Vai ser um time completamente voltado pro ataque, sem jogadores de meio campo de articulação. Vai forçar em cima da defesa do Corinthians, mas vai dar todo o contra-ataque pro time do Corinthians. O Corinthians pode aproveitar pela velocidade do Edilson, pelo bom momento do Dinei. O passo do Dinei para o Edilson foi maravilhoso. E também pela velocidade do Marcelinho. O Cruzeiro não tem outra saída. O Corinthians tem que só se cuidar pra jogar no contra-ataque. 28 minutos do segundo tempo. Ponto para o Corinthians a zero para o Cruzeiro. Saiu o Gustavo e entrou o Alex Alves. O Cruzeiro tem Miller, Alex Alves, Marcelo Ramos e Fábio Júnior. Quatro atacantes. Vai com tudo o Cruzeiro pra cima do Corinthians. Você viu ali o Marcelo tentando o lance e perdendo. Índio faz o toque pra Ricardinho. O Corinthians vai ter sempre a chance do contra-ataque. Aí Edilson. O Cruzeiro arrisca o tudo ao lado. O Corinthians pode também se dar bem no contra-ataque Ricardinho. Ele prende a bola. Tem Marcelinho. Toca pra Marcelinho. Vai passar Silvinho. Aí Marcelinho. Tocou pra Silvinho. Linha de fundo. Adiantou demais. Ainda assim deu. Chegou Edilson. Fez o domínio. Tentou girar. A marcação apertou. Olha o Alex Alves no primeiro lance. Ele é guerreiro. Ele é valente. Rincon chega e comete a falta. Globo. Um caso de amor com você. Heinberg. O Brasil vai acertar o pé. Lá no torcedor do Corinthians aí. Aí vem o Cruzeiro com o Caio. A esperança do torcedor do Cruzeiro é que o Cruzeiro possa fazer um gol. Aí até os 35 pra tentar botar pressão. O Corinthians quer segurar aí até a casa dos 35. Lá vem o Cruzeiro. Lá vem o Cruzeiro. Simão marca a falta. Ele marca a falta do Rincon e mostra cartão amarelo pra Rincon. Correto o cartão. Rincon foi por trás e derrubou o jogador do Cruzeiro que você viu na repetição. E ele em cima marcou a falta. O jogador Gustavo ao ser substituído correu pra reclamar do bandeirinha do Zecais Oliveira. Injusta a sua reclamação. Zecais Oliveira foi preciso no momento do gol do Corinthians. Não vai dar para a batata daqui a pouco o Cris. Camisa número 14 no Corinthians. E o Amarelo que era patentado continua ali no aquecimento. E o Cruzeiro que tem bons cobradores tem mais uma chance aí aos 30 minutos do segundo tempo. Sempre Valdo, Dijair e Gilberto. O Valdo toca, o Gilberto pisa na bola e o Dijair bate. Lá vai o Cruzeiro pra cobrança. Ao contrário pro próprio Valdo. Tá direito, bateu, meteu a cabeça na bola. Gamarra e corta. Olha o Alex. Como um ponto à direita. Tenta a finta. Vai pra área. Adianta demais. Perdeu o lance pra Vampeta. Há uma corrente de eletricidade no meio dessa torcida, no meio dessa chuva toda, no meio desse estádio. É uma grande final de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 98, que bate o recorde de média de gols. Que trouxe grandes espetáculos. E que traz uma final inesquecível neste Corinthians e Cruzeiro. Aí Vampeta. Silvinho parte pela esquerda. Marcelinho se mete mais à frente. Foge do impedimento. Aparece e recebe. Deixa pra Silvinho. Sai no meio de dois. Tem Ricardinho. Tocou pra ele. Tenta o toque em sítio Corinthians. Chega João Carlos. Quando o Ricardinho é tocando pro Edilson. Edilson e Dinéio ficam livres na frente do gol. Aí o Alex Alves de novo. Batata vai no corpo do Alex. Tá meio sem condições. O Batata não tem velocidade pra acompanhar. Foi no corpo do Alex que cometeu a falta. Já já Cris no lugar do Batata. Vai entrar o Cris no lugar do Batata. O Corinthians corta mais uma. Essa é uma entrada difícil e uma hora difícil o palcão. Porque quem tá na decisão tá quente no jogo. O jogador entra ali em frio. E até porque o Cris não aqueceu muito. A sua substituição foi assim de imediato. Não foi uma coisa preparada. Quando eu digo quente eu tô dizendo mais é no espírito do que no âmbito do músculo. É verdade. Mas às vezes o banco também participa. Às vezes o banco participa. Mas o que me chama a atenção é que o Corinthians ganha de 1 a 0. Tá com o título garantido. Se empatar também o título. E o Silvinho continua apoiando. E o Cruzeiro tem quatro atacantes. O Cruzeiro tem que explorar justamente as costas do Silvinho. E o Silvinho tem que segurar um pouco mais. É que foi sempre uma tendência ofensiva dos dois times em todos os jogos dessa final. Olha o Cruzeiro. Como diz o Falcão o Corinthians vence 1 a 0 e continua com o lateral subindo no apoio. É Marcelinho quem recebe agora. É o futebol brasileiro que volta a ter uma tendência ofensiva que a gente gosta. Que a gente curte muito. Aí Marcelinho. Tentativa do cruzamento pro Diney. Levou na mão o Diney. Chocou na rede pelo lado de fora. Ele ajeitou com a mão direita. Nítidamente ele ajeitou a bola com a mão direita. E foi isso que o Simon marcou. 32. Vamos chegando a 33 minutos. Olha o lance como ele bota com a mão direita lá. Olha lá. Ajeitou com a mão direita. Aí o Caio. Dia 31, às 5 da tarde, tem São Silvestre. As emoções da Internacional de São Silvestre nas ruas de São Paulo. Toda a torcida brasileira por Ronaldo da Costa. O nosso Ronaldinho. O Ronaldinho na maratona, o recordista. Aí Gamarra. Torcida do Corinthians agora não para. Edilson recebe. Marcelinho. Toca o time do Corinthians. Lá vem Edilson. Diney. Esses três jogadores se entenderam nessas finais de forma excepcional no time do Corinthians. Aí Vampeta. Toca pra Rincón. O Corinthians prende bola no campo de ataque. Gasta o tempo. Deixa o tempo passar. Vai tentando se aproximar do segundo título brasileiro. Aí Silvia. Cruzamento pra ninguém. Cruzou de cabeça baixa. Não viu que não tinha ninguém na área. O Diney tava marrindo as chuteiras na intermediária. 33 minutos. Tem muito jogo pela frente. Vampeta. Faz o corte ali pelo meio. A sobra de val do lateral. Agora é ele. Aí vem o Cruzeiro. Lançamento pra Fábio Júnior. Ney ficou indeciso no meio do caminho. Subiu o Cris pra fazer o corte de cabeça. O Ney ficou indeciso. Se ia ou se não ia na bola. Olha a torcida do Corinthians aí. Aí o troféu que está em jogo. Para o campeão brasileiro de 98. Cruzeiro vai à luta. Cruzeiro insiste. Cruzeiro tá vivo. Olha o cruzamento. Ney faz a defesa. Globo. Caso de amor com você. Flex breve Itaú. Um futuro ativo e um presente tranquilo. E agora vem a ordem para Amaral entrar. O Oswaldo não está entendendo se é mesmo pra sair o Ricardinho. Pensa no César Augusto que consegue com o Luxemburgo. Ele diga aí pro Brasil inteiro. No lugar de quem com a Amaral venta. Vamos esperar a bola parar. Lá vem o Cruzeiro. Miller. Olha o cruzamento. O corte é feito. Vai pra linha de fundo. É escanteio. Vamos chegando aos 35 minutos desse segundo tempo. O time do Cruzeiro é evidente. Vai todo pro ataque. O Luxemburgo tá passando instruções aí. Não, é o telefone, é o rádio, né? Se chama o Walk Talk. Você fala, o outro escuta lá. Responde. E aqui atrás, Galvão, fica apenas o Gilberto com o Edilson. Vem bola na área do Corinthians. Põe lá o time do Cruzeiro. No cruzamento, o Ney vai subir. Subiu, Ney não achou nada. Marcelinho. Domina. Dinei tenta o toque. Meteu a mão na mão no Caio. Galvão. Vamos lá. Depois do lance do Corinthians é do contra-ataque, César. O jogo não para. Aí o Dinei. Tenta o lançamento pra Edilson. Onde que é lá, César Augusto? Ouvir aqui do próprio Luxemburgo, que pretende com essa entrada do Amaral. E como esse 1x0, como segurar o Cruzeiro agora? Porque a França é meio clara, Daniel, aqui. E o pessoal não tá voltando. O Ricardinho morreu no jogo. Outro lugar do Ricardinho, o Amaral. Mandar o Luxemburgo bastante. Aí vem o Cruzeiro, olha o cruzamento. Ney, sai pra fazer a defesa. Diga, César. Mandar o Luxemburgo que nesse jogo está extremamente nervoso. Enfim, uma comemoração contida na hora do gol do Corinthians, mas tá muito nervoso o Vanderlei. Se você olhar o Levi Kupo também tá nervoso do outro lado, tá nervoso o torcedor do Cruzeiro, nervoso o torcedor do Corinthians, nervoso dos jogadores em campo. É uma grande final de campeonato. Aí vem o Corinthians com o Dinei. Vai pra cima da marcação. Leva a vantagem de Ney, faz o cruzamento, o parque de cabeça. Gol! É! É do Corinthians! Olha o Timão aí! Marcelinho mergulhando de cabeça em outra grande jogada de Dinei. Aos 36 do segundo tempo, o Corinthians chega àquele que pode ser o gol do título. Marcelinho, e mais uma vez este predestinado Dinei. Entrou nas semifinais pra mudar a história da participação do Corinthians no campeonato. Entrou nas finais e foi fundamental no jogo de Belo Horizonte. Fazendo o gol e dando o outro. Dando o passe pro gol daqui. E criando as duas jogadas dos dois gols do Corinthians aqui. O sorriso aberto de Marcelinho. É difícil, desesperador a situação do Cruzeiro. O Corinthians faz a mexida. O Marcelinho pra você rever. Pequenino mergulhando de cabeça. Aí o Dinei. Esse predestinado talvez a decidir o campeonato brasileiro de 98. Um jogador... Vou deixar pra falar isso só no final. Aí o Gamarra. Aí o Cruzeiro. Valente Cruzeiro. O Cruzeiro que arrancou a classificação nas quartas de final ganhando do Palmeiras no último minuto em São Paulo. Que arrancou a classificação na semifinal ganhando da Portuguesa também em São Paulo. Cruzeiro um grande time. Um grande técnico que tá aí brigando até o final. Vamos aos 38 do segundo tempo. Dois para o Corinthians, zero para o Cruzeiro. Aí toca a bola o time do Corinthians. Lançamento pra Dinei na frente. Ele está impedido. O Globo. Um caso de amor com você. Brama Guaraná Light. O Natal numa light. Aí Amaral briga pela bola. Insiste o Cruzeiro e a torcida, pequena torcida do Cruzeiro, começa a deixar o Mineirão. É compreensível a atitude da torcida do Cruzeiro. O Murumbi, perdão. É compreensível a atitude porque temos 39 minutos e perde por 2 a 0. Cruzeiro e o Corinthians joga com o direito do empate. Mas o Cruzeiro tá vivo aí, com todos os seus atacantes. Torcida do Corinthians arrisca botar a faixa de B. Lá vem Cruzeiro, olha a bomba. Batida pro gol, batida pra fora. É apenas tiro de meta. Eu falava do Dinei, Falcão. Porque se o Corinthians realmente conquistar o título, com essa participação tão efetiva, fundamental do Dinei, é uma coisa que a mim arrepia e emociona por ser um jogador que esteve envolvido com problema de drogas até pouco mais de um ano atrás. Ele se recupera pro jogador, pro time como jogador, mas muito mais que isso é um exemplo enorme de quem se recupera pra vida. Por isso importantíssima essa participação do Dinei. Olha o Cruzeiro, olha o cruzamento. O Cruzeiro insiste. Marcelo Ramos bate firme na bola. Índio estava no caminho entre a bola e a possibilidade do primeiro gol cruzeirense. Aí o torcedor do Corinthians, agora as faixas estavam todas escondidas, timidamente escondidas. Faz a festa no Burumi, o torcedor do Corinthians. 40 minutos no segundo tempo. Olha o cruzamento, a chance do Cruzeiro ficou livre. Inteiramente livre o jogador do Cruzeiro. Nei insiste, o Cruzeiro, o Cruzeiro da bobeira na defesa. Lá atrás tira de qualquer maneira a crise. O Cruzeiro vai pra cima com tudo valente o Cruzeiro. 40 minutos. Grande final, Falcão. Grande final de dois times de muita qualidade. Jogadores habilidosos, mas também jogadores de pegada. Um bom condicionamento físico nos dois times. Estão correndo até. Nós temos aí 40 minutos no segundo tempo. Estão correndo. O Cruzeiro tentando fazer seu gol pra tentar o empate. E o Corinthians tranquilo jogando no contrata. Grande final, mas é o resultado justo pela campanha do Corinthians em todo o campeonato. O Vanderlei acabou de deixar a cabine, vai pro vestiário e disse que ainda não é o técnico campeão. Tem a preocupação porque sabe que está jogando contra o grande time que é o Cruzeiro. Mas tem toda a vantagem o Corinthians porque vence 2 a 0. Não foi o que disse o auxiliar Oswaldo depois do gol do Marcelinho. Olhava pro céu e gritava, sou campeão brasileiro. 41 e 20. Segundo tempo, 2 a 0. O Corinthians, o Cruzeiro insiste. Coisa linda, nenhuma pancada, nenhuma jogada desleal. Aí o Fábio Júnior faz a finta pra cima do Rincón. Toca pro Valdo. Daí pra Dijair. Aí enfiado na esquerda. A tentativa do Caio. Por aqui ele chega. Tem a marcação do Índio. Puxa mais atrás pra Miller. Cada minuto é importante. Dijair, o Corinthians se fecha. O Cruzeiro tenta chegar. Marcelo, o corte é feito. Edilson já olhou o Marcelinho do outro lado. Sai tocando com mais tranquilidade e com o Vampeta. Daí outra vez pra Edilson. Busca a jogada com o Marcelinho. Vai começar a gritar, olhé, a torcida do Corinthians. Cruzeiro faz bem o corte no meio com o João Carlos. Marcelinho esperto, briga pela bola. Marcelo bota pra frente na tentativa de Fábio Júnior. Este é Gilberto. Apertou em cima dele o Edilson. Marcelinho fez o toque e já existia o toque de mão do Edilson. Globo, um caso de amor com você. Novo gol. Ou mais que perfeito. Aí vem o Cruzeiro de novo. 42 e 50 no segundo tempo. O Corinthians vai se aproximando de seu segundo título brasileiro. O Corinthians foi campeão em 1990, batendo o São Paulo na final. Aí o banco de reservas do Cruzeiro. Veterano, Paulo César, o goleiro ali. O Cruzeiro tenta, insiste, cruzamento 3, subiu, a bola passa. Sobrou com o Miller aqui na esquerda. Ele ajeita, faz o cruzamento fechado. Ney cai, soltou, falhou. A bola vai entrando. Acaba rolando ali pelo lado de fora. Teve tudo o Cruzeiro pra fazer o gol. Ney soltou, a bola dava a impressão de que ia entrando. Olha só o lance. A bola tem que entrar inteira. Vamos clarecer isso. Se ficar um pedaço da bola em cima da linha, não é gol. É isso, Arnaldo? A regra é clara, Galvão. E você bem sabe. Pra ser doido, tem que ultrapassar totalmente. Não ultrapassou. Um pedaço da bola ficou em cima da linha. Aí insiste o Cruzeiro. Diz aí. Vamos pra 44. Se segura o Corinthians, a Amaral. Tentou botar pra correr Marcelinho. O Valdo fez o corte. Disputa na bola. Como também essa com o vampeta. Valdo bota pra frente. Alex tenta partir na velocidade. A falta em cima dele marcou o Simon. Falta que favorece o time do Cruzeiro. Alex salva em cinco no chão. 44 no segundo tempo. É o Corinthians se aproximando do título brasileiro. Fábio Júnior gira pro meio. Meio! Ofero! Milagre! Salva! O que seria o gol do Cruzeiro. E dá uma bronca terrível na defesa do Corinthians. Vamos chegando a 45. O Corinthians vence 2 a 0. O Cruzeiro teria que fazer três gols. E o nervosismo ainda toma conta de todo mundo. Olha a expressão do torcedor corintiano. Ele quer gritar, é campeão. Mas o grito tá preso na garganta. Vem embora na área. Ney! Outra vez, já vem dele. Aqui os jogadores não estraguem tudo o que aconteceu em três jogos. Marcelo Ramos. O Ney fez a defesa. Grande cabeçada do João Carlos. Defesa excepcional do Ney. E olha como ele foi na bola. E nós falamos tanto tempo, Falcão. Na fase do Dido, o Ney no finalzinho se agiganta também. É, o Ney que tinha tido um problema já no outro jogo. Ele soltou a bola muito mal e o Cruzeiro fez o gol. Mas hoje faz uma boa partida. Saiu sempre quando saiu, saiu muito bem. E o que chamou a atenção fez duas grandes defesas. Mas se enterou também com o João Carlos. Agora mais uma cabeçada do João Carlos. O Brasil, aliás, tá muito bem servido de goleiro. Aí o sorriso aberto do torcedor corintiano. Se o Corinthians for o campeão, os jogadores e a comissão técnica irão dividir um prêmio de um milhão e setecentos mil reais. Os jogadores que mais atuaram, Vampeta, Ney e Gamarra, vão receber perto de sessenta mil reais. Os outros, de acordo com o número de partidas que tiveram no campeonato. Quarenta e cinco e quarenta. Grande jogo, grande decisão e maravilhosa arbitragem. Nota dez pro trio. Tanto o Simo como o José Carlos Oliveira, o Jorge Paulo Gomes, e fecharam com chave de ouro esse campeonato brasileiro. Uma brilhante arbitragem. Parabéns à coragem do Armando Marques, que teve o discernimento de sentir que o Sidraque não estava bem e escalar o Simo, que teve uma ótima atuação. Três minutos o acréscimo que será dado pelo Simo. Quarenta e seis, vamos a quarenta e o temos mais dois. Aí o Edilson faz a finta. Marcelo Dijer segurou na mão direita ali na hora que a bola ia passando. Ainda vai ter o sorriso do Simo, o sorriso de quem está dominando o espetáculo, quem está dominando o jogo. Sorriso de alegria de quem apita uma final e muito bem como apitou. É sempre também um momento importante. A gente mate tanto no juiz, critica tanto o juiz. É um momento importante quando o juiz vem a campo e faz um belíssimo papel, um belíssimo trabalho, como fez o Simo nessa final. Bonita é a imagem da torcedora do Corinthians, abrindo o sorriso, mostrando o escudo, como seria linda a imagem de uma torcedora do Cruzeiro, abrindo o sorriso e mostrando o escudo do Cruzeiro. É bonita a festa do futebol brasileiro. Vamos para quarenta e sete, Marcelinho na cobrança. Dida faz a defesa com tranquilidade. É o Corinthians chegando a ser o segundo título brasileiro. O Cruzeiro pela terceira vez chegou a uma decisão. E vai sentir aí o sabor amargo de não conseguir chegar ao título. Mas como disse o Falcão, no conjunto da obra, diríamos nós, né? O Corinthians foi o time de melhor campanha em todo o campeonato. O Cruzeiro foi brilhante na arrancada final. Quarenta e sete e vinte. Mais quarenta segundos e vai terminar o jogo o Carlos Eugênio Simon. Vai explodir em alegria o Morumbi na festa corintiana, que vai ganhar as ruas de São Paulo e muitas ruas de muitas cidades brasileiras pela torcida nacional que tem o time do Corinthians. Vai terminar o jogo. O Corinthians será campeão pela segunda vez. Foi campeão em noventa. E vai ser campeão em noventa e oito. Numa final que dificilmente será esquecida pelo brilhantismo, pela vontade de atacar e pela lealdade de todos os jogadores dos dois times. Aí o Cris. Bate pra frente. Quarenta e oito. Vai terminar o Simon. Se ele diz que daria três minutos, é só olhar pro cronômetro e terminar. Dois a zero. O Corinthians é Dilce e Marcelinho. Rouba a bola o time do Corinthians. Vai pedir a bola. Vai pedir a bola o Simon. Ele chegou com aquele jeito como quem quer a bola pra terminar. Deram um drible nele. Ele não achou a bola. Lá vem o Cruzeiro. Quarenta e oito e vinte. E o Simon tá correndo atrás da bola. Jogadores do Corinthians. Maral, que é tricampeão brasileiro, já se ajoelha pra comemorar e vencer duas vezes pelo Palmeiras. Arrrr, que abraço. Carlos Eugênio Simon. Faz a festa do Corinthians. Faz a festa do time corinthiano. Faz a festa do torcedor corinthiano na arquibancada. Ele pula. Aí o vampeta. Vai cumprimentar. Dijair, que foi um grande aniversário. O torcedor corinthiano meio que paralisado pela emoção. Os outros pulam. Lá em campo, os repórteres da Globo. Tô aqui ao lado do Dinei. O único jogador que vai ser bicampeão brasileiro. Pelo Corinthians sentado e chorando muito. Dinei como corinthiano. Alegria nesse momento. Gamarra aqui com o Cris comemorando. Gamarra aqui com o Cris comemorando. E o gente se despedindo do Corinthians. É tudo. É tudo pelo Corinthians, né? Acho que aí é essa sensação que a gente sente no momento. Não dá pra definir assim em palavras. Ainda vai lá dentro do coração, né? Aí o Gamarra. E aqui o goleiro Ney. Ele que foi um dos destaques do Corinthians no final da partida com belas defesas, Ney. Parabéns pelo título. Todo mundo foi destaque. A equipe do Corinthians é um todo. Todo mundo mereceu. Chorando bastante, emocionado, Ney. Abraça os companheiros e comemora o título de campeão brasileiro. E no meio do campo, uma rodinha com peta, rincão, Gilmar. Todo mundo pulando aqui. Vamos ouvir o que ele fez canto. A UU, o Brasileirão é nosso. O Dinei agora, correndo pra torcida. O Dinei comemorando junto com os corintianos como você. Não consegue falar, não para de chorar, o Dinei. Como eu já disse, o Dinei, além da conquista de um título, de um bicampeonato, ele tem muita coisa pra comemorar realmente. Por uma vitória pessoal muito bonita e muito importante. Aí estão os jogadores do Corinthians. O Corinthians, a festa se estabelece em todo o estádio. Os jogadores do Cruzeiro já se retiraram. E o Cruzeiro foi um adversário do maior quilate, da maior categoria e do maior gabarito nesta final contra o Corinthians. Aí o Dinei, talvez seja realmente o grande herói corintiano nesta série decisiva, nesta decisão histórica do futebol brasileiro em 1998. E o Vampeta e o Marcelinho abriram uma faixa aqui, dizendo que Jesus é a grande vitória. E de uma ponta, Marcelinho, na outra ponta, Vampeta, eles iniciam uma volta olímpica. Linda a imagem do Dinei correndo, comemorando com os torcedores e como que agradecendo por estar aí como um vencedor. Ele já foi pro vestiário. Eu repito, o Dinei foi suspenso por envolvimento com drogas quando estava no futebol do Paraná. Ele se recupera para a vida, para o esporte e aí ele vai sozinho no túnel. Mas ele está ganhando um novo espaço pra ele. É um momento bonito realmente do futebol. Esta conquista do Dinei, esta marca do Dinei nesta conquista corintiana. Vamos lá. Wilson, que fez um dos gols do título, que jogou a camisa pra torcida e comemorando bastante com aquele sorriso já famoso, né? É, acho que está de parabéns toda a equipe do Corinthians. Nós fomos a melhor equipe do campeonato e acabamos no campeonato ganhando essa partida. Acho que é um prêmio pra toda essa nação corintiana que nos incentivou. E está de parabéns todo mundo. Acho que foi um título merecido. Aí segue a festa corintiana, olha o torcedor como chora. Olha como ele tem os olhos cheios d'água. O outro também. É a emoção incontida de quem tem amor por futebol. O futebol pra nós brasileiros, mais do que um esporte, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa vida. Por isso foi tão especial esta decisão, com momentos tão bonitos e tão importantes. Como foi também especial a participação do Cruzeiro, pelo que fez em sua campanha, nos dois jogos, nos dois empates. Em momento algum o Cruzeiro deu uma pancada, mesmo quando estava perdendo 2x0. Aí a festa dos corintianos. Cadê? Mauro Naves, Guilherme Mendes, César Augusto, vocês. Silvio, Corinthians, maior número de vitórias, 18, maior número de pontos. Descedor justo do campeonato. Fiel é aquele que me fez a promessa. Deus é maravilhoso na nossa vida, não pela vitória só não, mas pela paz e pela tranquilidade que nós demonstramos durante o campeonato, durante a nossa vida. Acho que a integridade desses jogadores do Corinthians, dentro de tantos percalços nesse caminho, o grupo está vitorioso. Hoje nós podemos falar que o São Paulo foi mais do que merecedor de campeão paulista, porque o grupo do Corinthians não tinha condições de ser campeão paulista. Hoje nós vimos isso, durante essa trajetória do brasileiro. Hoje, isso é o grupo. Galvão, e o Gilmar com a perna imobilizada, dando sozinho a volta olímpica, que mancando, você vai festejando, né, Gilmar? É verdade, esse time estar aqui é uma felicidade imensa para mim, porque esse campeão brasileiro é a torcida que me agilhava esse time. Aí é outro curitiano festejando o campeonato. Aqui é o meu campo, o Ricó comemorando também bastante, pulando com os companheiros. Ricó agora campeão brasileiro com a equipe do Corinthians. E aí cantam os jogadores do Corinthians e você viu a imagem de torcedores que conseguiram invadir ali pelo túnel e ganharem o campo. O que significa pra vocês esse título, Marcelinho? Olha, é a realização completa. Eu só tenho que agradecer a Jesus por ser privilegiado, privilegiado de jogar nessa segunda pele, ó. Caminhões, é a segunda pele! Tá aí o Marcelinho mostrando a camisa e usando uma velha frase dele, dizendo que é a segunda pele dele. Aí a repetição do gol do Marcelinho e os jogadores tentam chegar e a torcida vem junto. Gamarra já está esperando pra receber, como capitão do Corinthians, a taça de campeão brasileiro de 1998. Enquanto isso você revê um dos dois gols do título. O primeiro foi do Edilson, o segundo de Marcelinho. Olha onde é que foi parar o Marcelinho. Olha onde é que ele foi parar. Lá em cima da trave. E aí o Gamarra no centro. Jogadores, torcedores. Mais lágrimas que correm de alegria, de amor, de felicidade. E aí o herói corintiano de Ney. Participação fundamental em todos os jogos na decisão corintiana. Olha a bola que ele enfiou pro Edilson. Olha como ele botou o Edilson. O Edilson faz a fita em cima do Dida. O Edilson sai pra comemoração, o Dinei sai pra comemorar com ele. Por outro ângulo pra você rever. Entre os zagueiros. Não havia o impedimento. A habilidade do Edilson. E a bola na rede apesar do esforço do João Carlos. E aí de novo o Dinei acenando. São imagens gravadas durante o jogo. E agora voltamos com imagens ao vivo. Os jogadores corintianos. O Cris ali abraçado. O Batata. O Amaral chega. Alguns jogadores querem ir ao vestiário buscar o Vanderlei e o Xemulgo. Que hoje igualou a marca de Emil Andrade e Rubens Minelli. E também conquista pela terceira vez o título de campeão contra o Silêncio. E aqui o meu campo. Ninguém chegou ao Marcelinho. Um minuto só, Guilherme. Olha o Marcelinho que não para. Agora sim a taça. Vai lá, Guilherme. Aqui com o meu campo, o Ricardinho. Ele que começou hoje como titular e vai embora como campeão brasileiro. Parabéns, Ricardo. Eu agradeço. Eu acho que esse título emociona a todos por tudo aquilo que significa o Corinthians. Quem trabalha aqui dentro sabe o que esse título significa. Não só para nós jogadores, mas para toda essa torcida que cada dia nos emociona mais. Foi brilhoso, foi difícil. A equipe do Cruzeiro é uma grande equipe. Taticamente é uma das mais perfeitas que eu já joguei contra até hoje. Mas nossa equipe trabalhou muito. Teve brilho, teve garra, determinação. E saiu gratificado com o resultado. Ricardinho, em que momento da partida vocês sentiram que o título estava pintando? Bom, a partir do momento que você tem uma postura certa dentro de campo, procura neutralizar os pontos principais do adversário. Procura sair sempre quando tem a bola, nunca deixando o adversário tomar conta do jogo. Ou seja, tendo a posse de bola o maior tempo possível dentro do gramado, a tendência é que as coisas fiquem, não mais fáceis, mas contribuem para o seu crescimento dentro do jogo. E foi isso que aconteceu. Procuramos ter a posse de bola, trabalhando com calma. E quando que tivesse a oportunidade, a gente faria o gol. E foi o que aconteceu. Parabéns, Ricardo. Aí continuam festejando os jogadores do Corinthians, todos eles juntos, a exceção do Marcelinho, continua correndo pelo campo. O Marcelinho continua correndo no fosso. Agora ele está lá atrás do gol, onde o Corinthians fez os dois gols. Todos os jogadores aí reunidos. Está lá o Paulo, preparador de goleiros, Edilson, que foi também tão importante. O Marcelinho continua correndo sozinho. Olha ele aí. Vai vestir o gol do Papai Noel. Ninguém segura o Marcelinho. Está enlouquecido na alegria o Marcelinho. Ele chuta a poça d'água. O torcedor quer correr junto com ele. É a festa, é o ídolo maior da torcida do Corinthians, festejando com a sua galera, com a sua torcida. E tome chute em tudo que aparece ali pela frente. Aí a repetição por outro ângulo da fita do Edilson, no momento do primeiro gol do Corinthians. Olha lá o Marcelinho. Lá no fosso, junto da galera. Entregue ao amor do torcedor corinthiano. Entregue à euforia de ser campeão brasileiro. Aí o hino do Corinthians ao fundo. Para você, corinthiano de todo o Brasil, de novo o gol do Edilson. Galvão. Ao lado do Vanderlei Luxemburgo, aqui com uma faixa de campeão no peito. A tese de que não dava para trabalhar na seleção e no Corinthians, aquelas pessoas todas que apostaram nisso aí, ficaram quebradas. Porque eu consegui, com sacrifício meu, físico, porque o desgaste é para mim, levar o Corinthians aí junto com a comissão técnica a final da competição e ganharam. Agora, não fui eu só, porque a minha comissão técnica é de altíssimo nível. Todas as vezes que eu tive que ir para a seleção, eu sabia que aqui no Corinthians estava bem resgarecido, bem protegido. Então não tinha essa preocupação. E conseguimos trocar esse semestre aí, só que eu estou com tosse, estou mais cansado, mais magro. Estou mais feliz. Estou feliz, claro. Uma conquista de um brasileiro é muito difícil. É um campeonato mais difícil que tem no país para ganhar, devido à qualidade das equipes. Sua equipe de qualidade. Eu quero aproveitar, vocês e posso falar, né, a Globo, porque dá um abraço ao Levi e à sua equipe. Porque às vezes se enaltece o campeão. E a equipe do Levi é uma equipe refinada, de qualidade, não apelou para a violência. Foram três jogos dignos desse campeonato brasileiro. Então acho que o Levi e os seus jogadores estão de parabéns por ter feito esse trabalho que ele fez. Mas, infelizmente, aqui no Brasil nós estamos acostumados só de enaltecer o campeão. Acerca o Luxemburgo. E dá um abraço nele e para todo o pessoal do Cruzeiro, pela brilhante campanha que o Cruzeiro fez. Bonita atitude de Wanderlei Luxemburgo e os jogadores do Corinthians que já receberam a taça, saem aqui. Comemorando. Iniciando a volta olímpica. Agora vamos ver se já há movimento na Avenida Paulista. Netinho está aqui do meu lado. Olha a Avenida Paulista, olha só como é que já está. Veja só. Já a torcida do Corinthians tomando, invadindo a Avenida Paulista, que é sempre o local tradicional. Aí você fica com a volta olímpica. A gente está aqui também com o Netinho e com o Henrique. Os dois também se confraternizaram aqui. Raioíno, corintiano. E a volta olímpica do time do Corinthians. Aí a festa corintiana. Parabéns, campeão brasileiro de 1998.